Olá amigo Sudaka, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre Brian Palacios, esse extremo colombiano de apenas 21 anos, que tem 1,82m e que tem surpreendido muita gente lá na Colômbia. É uma das joias do Atlético Nacional, aliás, o José Verdolagas tem colocado cada vez mais jogadores das categorias de base deles, que são fortíssimos há anos, né? E subiram muitos jogadores de 2022, 2023 para o time principal. E Brian Palacios é um desses. E essas canteiras que tivemos, Nelson Palacios, Mena, que tinha voltado o empréstimo para outro clube, Kevin Mear, que já saiu, Nelson Palacios também já saiu, Thomas Ancher, filho do Juan Pablo Ancher, Jaider Asplidia, Oscar Pereira e Brian Palacios. Mas no caso do Brian Palacios, ele subiu com a Nandaril Herrera, né? Corenão de 2022. Com o Paulo Toure, ele começou a ganhar cancha, né? Ele voltou de uma lesão no início da temporada de 2003, conseguiu ganhar alguns espaços ali no time reserva, sempre entrava, quase sempre no primeiro semestre no Campeonato Colombiano, ele quase sempre entrava no segundo tempo. Inclusive, me surpreendeu quando começou a chamar minha atenção mesmo. Faz um golaço contra o Bucaramanga. Quando ele entra no segundo tempo, faz um golaço. Ele jogando pelo lado direito, começou a driblar, um, dois, três, puxando para o meio. E chuta, um ano sem ângulo, faz um golaço, mas foi anulado. E muito se viu daquele jogador, é um muito potencial em Brian Palacios. Não tinha tantas oportunidades. Sempre entrava no segundo tempo. Só saiu o Paulo Toure, entrou outros técnicos, e depois, com o Bodmer, o último técnico do Atlético Nacional, conseguiu ganhar mais espaço. Começou a ganhar mais confiança. Jogando quase sempre pelo lado direito, as características que eu mais destaco no Brian Palacios, é que é um jogador muito forte no um contra um, é habilidoso, tem um drible curto, canhotinho muito habilidoso, tem um bom preparo físico, tem velocidade. E principalmente no terço final do campo, ele se torna um jogador letal, um jogador importante do time. Por isso, o Bodmer quase sempre colocou, principalmente no final do campeonato de finalização na Colômbia, principalmente nos playoffs, ele teve mais espaço no time, jogando pelo lado direito. Lógico, de vez em quando, ele caiu pelo lado esquerdo para tentar confundir a marcação. Mas caindo pelo lado direito, puxando para o meio, para um cruzamento ou para um chute, é que se destacou o Brian Palacios, porque tem um bom chute. Mas os meus destaques negativos com relação ao oeste colombiano, sendo que na recomposição, ele não tem ajudado muito. Diversos jogos que eu vi, principalmente nesses playoffs, na Colômbia, em que ele deixava um espaço enorme na defesa. Está certo que o time não era tão organizado, o time do Bodmer, talvez por isso não tenha chegado às finais, mas ele também não tinha uma consciência tática também para recompor uma segunda linha, para marcar os corredores, proteger os corredores, principalmente o lado direito dele, onde ele trabalhava mais. E o Iasi, muitas vezes, eu vi ele segurando a bola demais. Como tem muita habilidade e tem um bom chute, em trechos do campo, segurando a bola onde não deveria segurar. E uma outra crítica que eu tenho a fazer também é participar mais durante os 90 minutos, participar mais do jogo. Eu me lembro do jogo do Atlético Nacional, há pouco tempo, em que Mena estava em campo também, um garoto que já foi vendido. O Oscar Pereira, que continuou no clube, para mim, é até mais jogador que o Brian Palacios. Em que eles buscavam o jogo, eles chamavam o jogo para si, tentavam se apresentar para uma saída de bola. O Brian Palacios estava quietinho na dele, pouco participativo. Está certo que ele é um jogador que desequilíbrio, tanto é que nesse jogo com os milionários, no finalzinho do jogo, ele vai, um contra-ataque de Orocampo, puxa um contra-ataque, mais um garoto da base, um lateral direito, puxa um contra-ataque, ele consegue atrair a marcação e faz um golaço. Dribla dois jogadores e faz um golaço. Mas isso foi muito pouco ao longo dos 90 minutos. Foi decisivo, foi um a zero no Atlético Nacional, ótimo, mas é muito pouco. Por isso que eu questiono o trabalho ainda, de um jogador ser um jogador muito habilidoso, com muito potencial, muito bom no um contra um, para quebrar uma linha, mas precisa trabalhar mais no lado coletivo, no lado defensivo também, e correr sem a bola de uma forma mais ajustada, mais organizada. Mas isso, com um bom treino, com um bom técnico, poderia evoluir. Resumindo, é um jogador com muito potencial, com muita habilidade nessa canhotinha, mas precisa evoluir muito no trabalho coletivo, no trabalho competitivo, como é o futebol brasileiro. Para mim, seria um jogador para compor o eletro, para, quem sabe, lapidar e trabalhar no futuro. Eu, sinceramente, teria escolhido o Oscar Pereira, o jogador mais pronto e tem mais qualidades, até nessa parte defensiva.